Estamos no Pavilhão Municipal de Ferreiros e viemos perceber o que é o desporto inclusivo e que diferença pode fazer na vida destas pessoas. O bolso é feito para pessoas com deficiência motora e depois divide-se em classes. Temos desde a classe 1, que é BC1, até a classe 5, que é BC5. Podem ser todo tipo de patologias lá dentro, mas são para atletas que não conseguem lançar ou chutar a bola e utilizam a rampa. A BC4, a paralisia cerebral não pode entrar. Já na BC5, podem ter paralisia cerebral. Os atletas, para saber qual é a sua classe, eles vão à classificação funcional, que tem um painel que é um fisioterapeuta, um professor e um treinador, que os avalia funcionalmente. Isto é o basquetebol em cadeira de rodas. As regras são exatamente as mesmas do basquetebol a pé. A grande diferença é que existe um sistema de classificação funcional em que os atletas são classificados conforme o seu tipo de deficiência, que vai de 1 ponto a 4,5, sendo que a classificação mais baixa de 1 ponto é sempre do atleta que tem mais dificuldades do ponto de vista físico, mais limitação física. Diria que são os atletas quase com tetraplegia, com uma paraplegia alta, ou com algum tipo de afetação aos membros superiores. Os jogadores de 4,5 são aqueles atletas que têm amputação abaixo do joelho ou que têm algum tipo de problema que tem de atrofiamento muscular nos membros inferiores. Ou seja, a zona abdominal, dorsal, está toda 100% ativa, portanto eles não têm qualquer dificuldade nas rotações e nos planos de ação. A nível de regras é que não há infração aos dribles, ou seja, a jogada pode dribular, agarrar a bola e voltar a dribular. Tudo o resto é 5 contra 5, o tempo de jogo é exatamente igual, a altura das tabelas está exatamente à mesma altura, que acima de tudo isto é um descurro e ponto final. Nós queremos que as pessoas, quando vêm ver um jogo de basquetebol, em cadeira de rodas, venham ver um jogo de basquetebol, competitividade ao mais alto nível. E é isso que nós pretendemos. Não queremos que a pessoa pense que está a ser um jogo praticado praticado por pessoas que tiveram uma infelicidade na vida, um acidente, uma coisa qualquer. Não, são atletas no verdadeiro sentido, treinam para isso, e então esse é o objetivo. Este tipo de trabalho é extremamente importante, porque muitos atletas que nós temos na nossa equipa foram captados, digamos assim, por este tipo de trabalho. Esta troca de experiências que faz mudar algumas mentalidades e eliminar, de certa forma, alguns estereótipos criados pela sociedade ao longo dos tempos. Este convite surgiu através de um colega que até está aqui, que é o Ricardo Braz, que ele me tinha falado que estava a fazer basquetebol adaptado. Portanto, a minha paixão é mesmo desporto de água e o facto de estar numa equipa para mim também era desafiante saber como é que eu iria lidar com o desporto coletivo. E no início eu disse, ah, vai, eu vou, experimento, mas se calhar, mas depois acabei por ficar, porque é algo desafiante para uma mulher, tipo, estar no meio de homens e sentir que está super à vontade, que está a treinar por igual, e eu aprendo muito com eles, porque há aqui muitos bons jogadores, e tem sido uma experiência muito gratificante para mim. O facto de estar numa cadeira de rodas não me limita a nada, pelo contrário, e ajudou-me a encarar a vida de uma forma completamente diferente, desafiadora. Conduzo, tenho uma vida super normal, faço desporto, portanto, o projeto é a minha cara, é a minha história e é tudo aquilo que eu tenho conseguido até hoje. O projeto Saracotinho é um projeto de superação de tudo aquilo que eu fiz até hoje, passado 22 anos, tinha tido um acidente que foi uma queda, e esse projeto é tudo aquilo que eu tenho feito na área da moda, na área do desporto, já fui atleta de alta competição de natação. A importância de nós demonstrarmos um bocadinho daquilo que nós fazemos no desporto e no básquet adaptado a estes alunos é porque, por norma, as pessoas têm um bocadinho o preconceito de que a pessoa com deficiência não pode fazer desporto. E eu acho que isto mostra claramente que isso é um tabu, é um mito, e nós pretendemos também, através do desporto, chamar mais pessoas para a nossa equipa e demonstrar que realmente quando se quer e há adaptações, tudo se consegue. O que importância tem este tipo de atividade para estas pessoas? É muito importante porque diversifica o tipo de atividades que eles têm diariamente na própria instituição e, neste caso, em conjunto com a comunidade. Na minha opinião, é também extremamente importante o trabalho semanal que nós temos com eles na prática das modalidades, seja o golfe, o karatê, seja o tênis. Portanto, eu penso que é importante o trabalharmos todas as semanas para depois nos juntarmos e fazermos esta pequena festa. O pessoal que vem comigo adora e eu sinto uma energia muito positiva. Nós temos 60 jovens na PPA-CDM. Mesmo entre eles, passa uma imagem muito positiva do que estamos aqui a fazer, destas modalidades. Para eles é muito importante porque vai mexer muito com aspectos físicos, com equilíbrio, com estabilidade emocional, com motricidade fina. Portanto, para eles vai ajudar muito na parte física e na parte emocional porque eles conseguem vitórias onde normalmente são relativamente difíceis eles conseguirem. Eles sentem como se conquistaram o mundo porque quando eles atingem os objetivos deles, portanto, eles têm que meter a bola numa bandeira, quando eles metem a bola nessa bandeira eles ficam radiantes. O que é que representa este tipo de atividade que estamos a ter aqui hoje? Esta atividade representa uma grande abertura também à sociedade, não é? Quebrar certas barreiras sobre o desporto adaptado e sobre as pessoas portadoras de deficiência. É algo para eles, acima de tudo, sempre para eles. E como é que os está a sentir hoje? Eles estão felizes, estão motivados? Como é que se sente? Sempre, sempre, sempre. Sempre motivados no treino, sempre felizes, sempre com um serviço na cara e é isso que nos dá também alento e mais vontade de continuar. Sabemos que não é um processo fácil trabalhar com eles. Às vezes são momentos frustrantes porque não conseguimos avançar como queríamos nas tarefas com eles, mas só o simples facto de chegarem ao final do dia contentes e felizes já é muito bom.